Quem não conhece minha terra abençoada Vou ensinar pra quem quiser ir lá um dia Vai na estrada indo pra felicidade Na encruzilhada do caminho da alegria Pra quem quiser vou dar o endereço certo Se alguém quiser conhecer minha cidade Moro distante lá da palavra tristeza E muitas léguas retirado da saudade Chegando lá você procura o respeito Pra te levar lá na casa da amizade Ele te leva na casa a palavra amiga Fica na esquina do prêmio da verdade A confiança mora em frente à igreja Do outro lado a casa a fidelidade Os seus vizinhos são a palavra conforto Assim amigo é que é minha cidade Que é minha cidade E aí 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 Legenda Adriana Zanotto